Música Amigos, familiares, boa noite Que bom que vocês estão aqui É sinal que desde a mim estão queridos Quem está aqui é o que te ama, amém? E aí é o seguinte Vamos, essa noite tem uma cerimônia de noivado E a cerimônia de noivado é muito importante Muitos, às vezes, não dá muito para acontecer para isso Mas não É começando a assumir o compromisso Viu, David? Começou Está ficando mais séria E vai ficar ainda mais séria Olha, só fica aqui falando Como que a chapa vai se sentar Então, eu quero que vocês se sintam à vontade A Cristo Essência Maior Recepciona vocês com muito carinho E sede o David e a Aline também E que vocês possam participar dessa cerimônia Com intensidade Está bom? Com intensidade E desejando felicidade aos noivos Amém? Amém Conto com vocês Boa noite Boa noite Que bom estarmos aqui Caros irmãos e irmãs Familiares Nós Estamos muito felizes Nós estamos alegres Por poder, nesta noite Fazermos parte deste momento tão importante na vida dessas famílias Que hoje tem a oportunidade de entregarem os seus filhos De abençoarem os seus filhos Nesse relacionamento Que vai, a cada dia, a cada momento Vai se tornando cada vez mais sério Cada vez mais compromissado E eles David e Aline Eles decidiram Eles escolheram Fazer parte Compartilhar deste momento Com vocês Por isso, cada um de vocês está aqui Então é muito importante Vocês não estão aqui somente para poder participar Mas também Para nós unirmos Nós nos unirmos Em amor E para liberarmos uma palavra de bênção Para que eles A partir deste momento Deste ato Deste compromisso Que eles assumem Eles possam contar Com o apoio E com as orações de cada um Para que Eles possam chegar No santo estado do matrimônio É a preparação Que eles estão dando início hoje É essa preparação É essa caminhada Ao encontro Desta grande promessa De Deus para o homem Então Eu quero Neste momento Pedir para que Os discipuladores Que cuidam A cada dia Em cada momento Que estão acompanhando Que estão instruindo Que estão ajudando E cooperando Nesta caminhada Eu quero pedir Que o Pastor Diego E a pastora Juliana Entrem Trazendo David E Aline Enquanto vocês Aplaudem a Jesus Muito obrigado Diego Pastor Diego Pastor Juliana Eu quero Crer e creio Que vocês Os estão trazendo Porque vocês Têm cuidado deles E eu quero Parabenizá-los Por esse cuidado E dizer a vocês Que a luta Continua para o banheiro Um abraço Vamos aplaudir Os nossos Pastores Agora meus filhos Eu quero que vocês Digam Para esse Público amigo Para esse Público Tão querido O que vocês Precisam Que estão Aqui para fazer Aqui estamos Nós E nossas Famílias Para pedir As bênçãos De Deus Maravilha Glória a Deus É muito importante Isso irmãos É muito importante Isso Sabemos que Todos nós A todo momento Temos necessidade Da graça De Deus E os fiéis Cristãos Não ignoram Também Que a graça De Deus É ainda mais Necessária Quando se preparam Para construir Uma nova família Vamos portanto Implorar as bênçãos Divinas Sobre estes Nossos irmãos Para que cresçam Em estima Um do outro Se amem Com sinceridade E se tornem Maduros Para a celebração Do seu matrimônio Através do respeitoso Intercâmbio De vida E de oração Comum Então como nós Falamos de intercâmbio De um relacionamento Respeitoso É muito importante Nós convidarmos E eu tenho certeza Disso Que eu dou testemunho Assim como o pastor Diego E a pastora Juliana Que com muito esmero Os tem cuidado Nós também temos feito parte Neste momento Eu tenho certeza Que esse relacionamento Que esse compromisso Que ambos estão assumindo Aqui Será regado De baixo De oração E de um respeito Porque É como eu sempre digo Né Quando nós Estamos aqui Dando as bênçãos O consentimento As famílias Estão dando O consentimento Para o louvado Eu gosto muito De dizer isso Não é para avançar O sinal vermelho O sinal vermelho É só depois Amém? Então Vamos fazer uma oração Sentados como vocês estão Por favor Vocês podem curvar A cabeça de vocês E cada um Do seu jeito Por favor Dentro da sua fé Respeitando a sua Crença Você tem a oportunidade De interceder Por esse Por esse casal Que hoje está iniciando Esse ato de compromisso Esse compromisso maravilhoso Cada um pode fazer Da sua oração De acordo com a sua fé Pai querido Em nome de Jesus Cristo Nós estamos aqui Nesta noite Com os nossos corações Transbordando em alegria E podermos Senhor Nos unirmos em uma só fé E convidar o Senhor Para fazer parte Porque sem o Senhor Nós nada somos Sem o Senhor Na vida da Aline Sem o Senhor Na vida do David Pai Nada irá acontecer Por isso Nós acreditamos E estamos aqui Para convidá-lo Para participar Dessa cerimônia Para convidá-los Para fazer parte Desse relacionamento E desse compromisso Que ambos aqui Juntos Em concordância E em unidade Estão aqui para fazer Portanto meu Senhor Eu quero te pedir Em nome do Senhor Jesus Que cada um Dos nossos irmãos Amigos Familiares Sintam-se Alegres E que possam Desfrutar Da alegria Da tua presença É o que eu te peço E agradeço Se todos concordam Digam amém Amém Muito bem Então nesse momento O David Ele vai pegar O microfone E ele vai Fazer aqui O chamamento Muito sério Diga-se o David Chamo Júlio E Elen Chamo Júlio E Elen Para que na presença De Deus E de todos aqui Para que na presença De Deus E de todos aqui Que nos honram Com sua presença Que nos honram Com sua presença Nos dêem Seu consentimento E sua bênção Nos dêem Seu consentimento E suas bênçãos Em nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus Para que possamos Vivenciar Para que possamos Vivenciar Em profundidade Na autenticidade cristã Em profundidade Na autenticidade De pé cristã Este período De noivado Este período De noivado Que venham Que venham Júlio Júlio E Elen E Elen Por favor Fique aqui Aqui Isso Muito bem Eu quero Pedir que você Júlio E você Elen Como pais Da Aline Vocês coloquem A mão no ombro Do David Então vocês podem Ficar Isso Pode ficar assim Isso E vocês Digam assim David Você tem Nosso consentimento Desça Desça sobre vocês A bênção Do Deus Todo Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém? Eu pergunto para a igreja Eu pergunto para a igreja Vocês concordam com essa Atitude que esses pais Acabaram de ter Para com esse consentimento Digam amém Amém Agora é você Agora é você Agora é você, minha filha Você está Você está Também chamo Também chamo Edivaldo Mariano Rosário Para que na presença de Deus Para que na presença de Deus E de todos aqui E de todos aqui Que nos ouvem com sua presença Que nos ouvem com sua presença Nos dê o seu consentimento e sua bênção Nos dê o seu consentimento e sua bênção Em nome de Jesus Em nome de Jesus Para que possamos Para que possamos Vivenciar em profundidade Vivenciar em profundidade E na autenticidade cristã E na autenticidade cristã Este poderoso Este poderoso Dois valvo Não era poderoso não Era período Mas tudo bem É poderoso É Então que venham Por favor Irmão Edivaldo E a irmã Maria do Rosário Por favor Coloque-se ao lado Desta vossa filha Isso Um do lado do outro E coloque-a no ombro Muito bem E Digam comigo assim Aline Você tem nosso consentimento Você tem nosso consentimento Desça sobre vocês A bênção do Deus Todo-Poderoso Pai Filho Filho E Espírito Santo A igreja concorda? Amém Muito bem Então eu peço para que Os pais por favor Permaneçam aqui E eu peço para que Os noivos Se aproxime Houve Houve neste momento Uma anuência Houve uma concordância Os pais Hoje estão aqui Testemunhando E dando um consentimento Para esse compromisso Para esse ato Tão sério Tão sério E tão responsável Que é uma evada Agora eu pergunto Para o David David Você tem algo Para consolidar E firmar Aqui Nesta noite Diante dessas testemunhas Este consentimento Que ambos os pais Acabaram de fazer Então por favor Apresente Aqui está o irmão Edivaldo Irmã Maria do Rosário O ato A responsabilidade Que David e Aline Estão assumindo Diante de Deus Dos senhores Na responsabilidade De um relacionamento Sério E debaixo Da plenitude Da graça de Deus Amém? Amém Aqui está Júlio e Elaine O selo O compromisso Que Aline E Júlio E David Estão assumindo Com esse consentimento Entendendo E se comprometendo Em firmar Esses compromissos De relacionamento Sério E debaixo Da graça de Deus Amém? Qual que é a sua? Essa é a sua? É a dela mesmo Dá a dela pra ver Coloque Não Essa é a dela? Então coloque Aline Por favor Dê o seu dedo Anelar E David Diga assim Aline Aline Receba este anel Receba este anel Em sinal Do meu compromisso Em sinal Do meu compromisso E da minha fidelidade David Receba este anel Em sinal Do meu compromisso E da minha fidelidade Coloque as suas mãos Deveis conservar De tal modo Os objetos Mutuamente Presenteados Que A seu tempo Venham Cumprir Tudo O que prometestes Com esta doação Recíproca Todos podem dizer Amém Amém Oremos Mais uma vez Santificando E abençoando Este compromisso E que Deus A partir deste momento Possa Confirmar Este ato Oremos Querido Deus Ambos Acabaram Com este anel Com esta aliança Senhor Assumindo Diante de ti E destes familiares O compromisso Que acabaram De fazer De convidar O Senhor Para que o Senhor Faça parte Desse relacionamento E que Esse relacionamento Será Senhor Regado Será Senhor Senhor Meu Deus Tido Em todo respeito Em toda reverência Por conta Do compromisso Que acabaram De receber Do consentimento Que acabaram De receber De ambos Os pais Por isso Deus Eu quero te pedir Em nome De Jesus Abençoe E confirme Este momento Em nome De Jesus Digam amém Amém Por favor Se ajoelhe Vai também Os dois Toda igreja Juntamente Com os pais Agora vou Liberar Uma palavra Sobre esse Casal De noivos Vocês Não estão Aqui somente Por Vocês estão Testemunhando Um ato Debaixo De uma Vontade Gloriosa De Deus Então quero que Todos vocês Juntamente Repitam assim Nós Vos louvamos Senhor Nós Vos louvamos Senhor Que suavemente Chamastes E destinastes Estes Filhos David e Aline A se amarem Reciprocamente Dignar-nos Confirmar Os seus Corações Para que eles Conservando a fé Conservando a fé E procurando Agradar-nos Em tudo Tenham a felicidade De chegar Ao santo estado Do matrimônio Por Cristo Jesus Nosso Senhor Amém O Senhor Deus de amor E de paz Habite em Vossos Corações Oriente Os Vossos Passos E confirme Em Vossos Corações O amor Eterno De Jesus O que eu desejo O que eu aconselho Que vocês Possam Além do amor Eros Com quem vocês Se amam hoje Eu como ministro Do evangelho Quero profetizar Sobre a vida De vocês Que o amor Ágave Esteja presente Nesse relacionamento E que em todos Os momentos Que nas crises Que nas dificuldades Que por certo Virão Vocês sempre Poderão contar Com seus Discipuladores Com seus pastores E com seus Familiares Se a igreja Concorda com isso Diga amém Amém Peço por favor Que você se levante Agora levante A sua noiva E eu beijo Na sua noiva Que Deus O nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Na sua infinita Misericórdia Nessa jornada Que vocês Continuam Prosseguindo Possam sempre Lembrar-se Que o amor Que o amor É o caminho Mais curto Para um propósito Maior Que é chegar Ao casamento Que Deus nos abençoe Que Deus nos guarde Amém Que Deus nos abençoe